Sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso. Mateus 11, 29 Um rapaz chamado Ricardo perguntou para um amigo Você está seguindo Jesus? O amigo um pouco confuso respondeu Eu nem sabia que Jesus tinha Instagram Ricardo achou que o seu amigo estivesse brincando mas logo percebeu que ele estava realmente perdido e que não conhecia o Salvador Jesus. Ricardo então teve a chance de mostrar algo que não era uma rede social mas que era capaz de criar uma rede de relacionamento. Ricardo mostrou a Bíblia ao seu amigo onde facilmente o nome de Jesus foi encontrado. E você? Conhece a Bíblia? Conhece Jesus? Você está seguindo Jesus? Algumas pessoas seguem Jesus como alguém qualquer, como em uma rede social. Ficam observando passivamente, até curtem uma coisa e outra mas olham a distância apenas virtualmente. Numa época em que ainda não havia rede social o próprio Deus se fez gente em Jesus e encontrou pessoas sobrecarregadas por regras e leis religiosas indicadas por pretensos mestres. Jesus fez um contraponto a esses mestres e inclusive os criticava por sobrecarregarem as pessoas. Jesus oferece alívio, descanso para a alma Ele oferece liberdade e um convite Ele disse Sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso A bondade e a obediência de Jesus fizeram com que Ele aceitasse e enfrentasse a morte de cruz para nossa salvação. Como seguidores de Jesus também carregamos as nossas cruzes mas sem o peso da culpa e da condenação pois os que creem em Jesus isto é, os seus seguidores já vivem em paz e são herdeiros da vida eterna e por isso podem apresentar Jesus para outras pessoas. Oremos Querido Deus por vezes sinto-me cansado e abatido dá-me forças para continuar sendo teu seguidor na força do teu perdão concede-me alívio e descanso em nome de Jesus Amém